Mais uma vez estamos aqui em Porto Velho, nessa linda cidade maravilhosa que estamos aqui na federação comandada pelo Ilustríssimo Israel. Conheci a figura do Caetano também, participamos lá do Café Society, um programa maravilhoso. Vimos que a linha de fundo lá tem de 25 a 35, tem 10 centímetros essa linha aqui ó, todas as linhas do campo marcadoria tem 5 centímetros e o comprimento do campo máximo de 35, 25 e 45, é isso Paulo? É muito difícil você formar árbitro, as pessoas normalmente querem jogar e a partir da hora que você tem um curso com essa capacitação a nível nacional e tem essa participação, é só quem ganha o esporte. Meu interesse pelo curso de arbitragem era para ter um conhecimento melhor sobre a arbitragem no seu site e eu estou muito satisfeita pelo conhecimento que eu obtive durante o curso, as explicações que foram muito bem esclarecidas e agora somente colocar em prática, atuar e viver essas emoções, porque o futebol é sempre viver durante emoções, a gente mexe com a emoção do público e para isso a gente também tem que ter um controle a si próprio, ter o autocontrole, domínio, para termos um equilíbrio entre o público e os habitantes e os jogadores. Fazendo uma avaliação aqui do curso, assim, é de suma importância, muito boa essa questão de formar árbitros. Nós temos árbitros aqui de diversos municípios do estado de Rondônia, pessoal também aqui da capital. Nós tivemos aqui praticamente 60 árbitros e desses 60, 30 são novatos. Isso vai ter uma renovação muito boa no estado de Rondônia e isso é muito gratificante. Formando novos oficiais de arbitragem para atuar na federação local aqui, para mudar o quadro, mesclar com o pessoal mais velho, com o pessoal mais novo. Tivemos aí aulas maravilhosas na sexta-feira. E carregas internacionais e nacionais e internacionais dessa modalidade, na qual a federação de Rondônia é filiada. Então, que isso fique bem claro para que vocês não cometam nenhum equívoco na hora da interpretação da regra. No sábado, contamos aí com o professor Edivaldo. No sábado da noite, o Divino Caetano também nos brindou lá com a linda palestra lá. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse evento. E agradecer a vocês por aguentar no trabalho da gente. E agradecer a Confederação Brasileira, a pessoa do presidente Humberto Tadeu, do diretor Marcelo San Giovanni, do vice-presidente da URI. Agradecer o governo do estado de Rondônia através da Seja o Céu, através do nosso amigo Júlio Alves. E desejamos um ótimo curso a todos. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui. Gratidão a Deus por eu poder contemplar tudo isso que eu tenho vivido. Contemplar momentos como esse. Uma quantidade de pessoas como essas, capacitando. E em busca daquilo que meu pai sempre sonhou. Quero abrir vocês cada vez mais formando árbitros. Formando pessoas que vão fazer a diferença no futebol do nosso estado. Um carinho enorme por essa classe. Tanto que eu tenho que procurar. E agradecer a vida do Israel por estar realmente levantando essa bandeira. Do Paulo Pereira que está fazendo um trabalho excelente também. Do nosso professor que está nos honrando aqui. Do professor Lauro. Então gente, só agradecer. E hoje estamos finalizando aqui no campo de jogo uma aula prática. E acredito que ela é muito importante para as pessoas se engajarem. E estar mais ciente do que as regras ela propõe. Tanto para os atletas quanto para a arbitragem. E as federações, as confederações, o esporte no geral. Uma família que agora nós estamos agregando aos antigos árbitros. Aos veteranos que merecem nossos aplausos. E nós agora estamos trocando experiências. Para nós podermos prosseguir essa caminhada juntos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti